Eu não sei dar nada, sem dar nada Vai, Jairzinho, vai! 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 Oh! 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 Tô com saudades, me vejo a você, tô me fazendo uma atenção Eu tô com saudades, vai, 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 vai! Eu aposto você também, tá? Conheço de longe esse olhar Mas eu, diga aí, o desejo que eu dou de você